Olá, eu sou a Lidia e esse é o meu canal Além da Sua Tela e hoje nós vamos fazer um vídeo de expectativa versus realidades de comprinhas na Shein. Bom, a primeira roupa é essa daí, que é esse aqui. Esse eu vou dar na 7 de 10 porque ele é um pouquinho curto, quando você anda ele sobe e ele é muito difícil de pôr sozinha. Então eu acho que não é tão legal assim de usar uma coisa que eu não consigo tirar e pôr quando eu quiser. Agora vamos para o próximo que também é um macacão. O próximo é esse aqui e assim, eu amo ele de coração, porém tem umas ressalvas. Então olha só, ele é assim. Eu acho ele perfeito, lindo, maravilhoso, sim, porém tem um detalhezinho. Ele, o zíper é nas costas e eu não consigo abrir e não fechar sozinha. E novamente, roupas que a gente não consegue tirar e pôr, não é muito bacana, né? Então eu vou ter que dar 8 de 10 porque eu não consigo abrir e fechar sozinha. Vou ter que ir no banheiro e pedir para um estranho para abrir para minha roupa. Não vai dar certo. Mas eu amo de caixão. Ah, só para lembrar, eu vou deixar todos os códigos das roupas na descrição. Então se vocês gostaram de alguma, vai estar lá. É só jogar o código na chaîne que vai ser super fácil de achar, beleza? Próxima. Está ficando escuro, então por isso que eu liguei a luz, tá? Então vai estar um pouquinho mais claro que as outras, mas vamos continuar. Esse aqui são dois. Então eu vou mostrar os dois, vou dar nota para os dois, tá? O primeiro é esse. E essa blusinha aqui. Ela é meio que um top, ele é um cropped com essas mangas. E eu acho ela perfeita, tipo, perfeita demais. O tecido dela é maravilhoso. Eu só não vou dar 10 por um motivo, que é meu na verdade. Eu não gosto de roupa que mostra a barriga. Eu comprei, eu não sei porquê, né? Mas eu vou dar 9 de 10 porque ela é simplesmente perfeita, maravilhosa. Só esse detalhe mesmo. E a segunda é essa. Que é essa calça, certo? Olha só. Essa calça aqui, já vou mais longe. Bom, essa calça aqui eu vou dar 8 de 10 porque ela é uma calça bonita. Combina com qualquer look. Só que o tecido dela é meio que um tecido de lona. Eu não sei, sabe o que é esse tecido lona? Parece que tá pegando no plástico. Não é muito confortável pra ficar o dia inteiro. Então eu vou dar 8 de 10. E agora, vamos para os dois últimos looks. Então o próximo, que eu na verdade vou pôr por cima dessa aqui. Coloquei aqui por cima essa blusa aqui. Ela já adianta que ela não é muito quente, mas ela é quentinha. Então dá pra sim usar no frio tranquilamente. E essa eu vou dar 10 de 10 porque pra mim é perfeita. Olha só. Ela tem um tecido muito bom. Ela dá pra usar tanto aberta quanto fechada. E ela ainda tem esse negocinho aqui pra amarrar. Que fica muito legal. Olha só. Olha só. Ela fechadinha também fica um luxo. Eu, claro, só não usaria a calça que eu tô agora. Porque a calça que eu tô agora é muito volumosa e ela também. Mas com uma calça leg preta vai ficar sensacional. E agora o último, que é um que eu chequei na verdade. É um tempinho. Já usei muitas vezes, mas vou mostrar pra vocês que eu nunca mostrei. Tava vendo agora e tá muito barulho no fundo. Desculpa porque estão fazendo coisa na cozinha e eu não posso mandar ninguém calar a boca. Vida de bloguei iniciante não é fácil, né gente? Pra isso, deixa o seu like, compartilha e se inscreve. Porque aí, quem sabe, no futuro a gente não tem espacinho só pra gravar, né? Bom, e o último é esse vestido. Que é o meu vestido favorito da vida. E eu vou dar 10 de 10 pra ele porque eu já tenho ainda um tempo. O tecido é maravilhoso. E eu voltaria a comprar se eu tivesse todas as cores tranquilamente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo que eu posso trazer mais vezes. Tem, inclusive, já comprei umas roupinhas. Tô esperando chegar. Por aqui no canal tem outro tipo de vídeo que eu vou trazer com mais frequência também. Inclusive, tem um vídeo que eu tô pensando aqui que vai ser muito legal pro perfume. Então, se você gosta, já se inscreve que vai ter mais vídeos assim e vídeos diferentes. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com a amiga que tá com dúvida se compra ou não na Shempo, que eu super indico. Os preços são ótimos. Os tamanhos são equivalentes a da tabela. E os looks são perfeitos. Lembrar que todas as roupas você encontra na seção Plus Size, né? Que ela é Curvo Mais Plus. E você vai encontrar com os códigos aqui embaixo. Talvez algumas tenham esgotado, eu não sei. Mas tem outras bem legais e similares também. E por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.